Ah, eu vi isso aqui que é o titio Red tratando bem aquela criança Não, mas pera aí, vocês vão ver o que a criança vai falar Ai, ai Ai, eu vou matar, pode matar a criança? Olha o que ela fala Olha a criancinha, mano, e aí a criancinha Oi, titio Red Tudo bem? Lilo teceu Lilo teceu, Lilo tá margandona, né? Titio Red é o caralho Caralho, a Lilo é espertona, mano Titio, amanhã Titio, titio ao caralho Nossa, se eu pego essa criança Eu dou-lhe de murro, dou-lhe de murro, dou-lhe de murro Sou banido? Sou banido, mãe Não veio roubar o titio Red de mim, não Criança fila da mãe Criança sem mãe Criança abandonada Criança voz robótica Criança tudo de ruim Isso é flame? Se for flame também Eu hein, essa criança abusada Querendo roubar o titio Não, eu Só eu Posso falar titio Red E a draga, né? Que eu roubei da draga E pronto O resto não pode Não gostei Essa Lilo é muito da abusada Eu vou chutar essa criança ainda Eu já taquei pedra um dia Eu já taquei pedra nela um dia Eu vou tacar um carro em cima dessa criança Folgada Que eu sou o cara 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 que